O assalto aconteceu cedo. Eram apenas 10 horas da manhã. Os alunos tinham acabado de entrar nas salas de aula após o intervalo, quando foram surpreendidos pela ação de dois criminosos. Um deles estava armado. Com medo, este professor preferiu não mostrar o rosto. Ele conta que a dupla chegou a agredir alguns alunos. Pediram os pertences e bateram nas meninas, bateram nos alunos. Um deles foi agressivo. Mais de 20 estudantes estavam na sala de aula quando os assaltantes entraram. Funcionários e alunos acreditam que os bandidos tenham pulado o muro do colégio, que é baixo. Além do muro, o mato alto dentro da escola facilita a ação dos criminosos. Este aluno conta que no mesmo dia, outros assaltantes entraram no prédio. O rapaz assaltou fora e tomou fuga aqui dentro da escola. Um abaixo assinado está sendo feito pelos estudantes para ser entregue a Seduc. A direção da escola não quis gravar a entrevista, mas afirmou que a Secretaria Estadual de Educação foi informada sobre a situação e já confirmou uma reunião com a comunidade escolar para a próxima segunda-feira. Enquanto o problema não é resolvido, funcionários, pais e mais de 2.400 alunos são obrigados a enfrentar o medo de frequentar a escola. Todo dia tem assalto de mulher, ladrão pula e assalto. Não dá para estudar dessa maneira, porque o que vai ser preciso acontecer ainda para que eles possam tomar uma providência? Deus o livre, vai ser preciso que aconteça alguma morte.